Olá, seja bem-vindo aqui ao meu canal, eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura, e hoje eu vou explicar aqui, dividido em duas aulas, essa é a primeira aula onde eu vou explicar como realizar a pintura do rosto, dessa que é uma releitura da Madonna e Oração, trata-se de uma pintura do italiano, Giuseppe Molteni, do século XIX, que fez essa pintura e agora eu estou fazendo a releitura e compartilhando aqui com vocês no meu canal. Já te agradeço pela presença e bora para a aula. Agora, dando continuidade aqui nesta aula, para finalizar essa etapa do retrato, vou pintar toda a parte da tela que ficou faltando, eu vou descrever que as cores são as mesmas utilizadas na aula anterior, para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, a videoaula de número 5, onde eu ensino a pintar as cores da roupa, que são as mesmas cores da tela, tem aí como preparar essa escala detalhadamente, não refiz o vídeo novamente, porque senão ia ficar muito extenso e também muito repetitivo. É branco de titânio, aqui tem um azul ultramar que repete lá embaixo também, né? Então, branco de titânio, amarelo cádimo escuro, vermelho cádimo alaranjado, vermelho cádimo claro, o que eu acrescentei de novo? Vermelho da China, o azul ultramar manteve e tem aqui o preto, que agora eu vou usar também. Então, essas duas cores, vermelho da China e preto, não tinha usado, na verdade não tinha usado não, não usei para preparar essa escala aqui. São cores que eu vou utilizar adicionando a essa escala para fazer o rosto aqui, a pintura do rosto, eu vou explicar isso. Aqui eu vou fazer isso para facilitar, deixar as tintas um pouco em escala, em degradê, porque eu vou ter que fazer isso. Lembrando de sempre tomar o cuidado quando eu saio aqui dessa parte da sombra, em direção da parte da luz, em direção à sombra, para não deixar uma tinta que contenha branco, misturar nessas mais escuras. Então, sempre o cuidado de limpar o pincel e aqui até mesmo a paleta, né? Para não trazer aquela cor escura aqui. Então, esses são os tons escuros. E o preto eu vou precisar aqui nesse último tom, caso eu precise uma cor ainda mais escura. E, às vezes, eu preciso dela também um pouco mais avermelhada. Eu posso acrescentar o vermelho da China, que é um vermelho bem intenso, fazendo com que não fique exatamente preto, né? Então, essa é a escala que vai ser utilizada. Eu tenho aqui a foto ampliada, somente do rosto, né? Lembrando que essa é uma foto que não é da obra original, é uma foto que foi passada naquele aplicativo de melhorar fotos, né? O Remini. Bem, aqui os pincéis vão ser basicamente os mesmos que eu estava utilizando na pintura das mãos. Inclusive, eles estão até sujos, né? Com a tinta ainda nas mãos. Os da Enlavei, porque basicamente são as mesmas cores. São pincéis redondos, né? Eu uso duas séries. A série 4415, número 126, da Condor. E a série 411, o número 0. Então, são dois tipos de pincéis redondos, né? Da Condor, é a marca que eu utilizei. Mas lembrando que você pode usar sua marca de preferência. Ainda com a Condor, eu utilizo pincéis chatos, né? De tamanhos diferentes. Esses aqui são da série 4416, número 6 e 10. E pincéis pelo de Marta, são pincéis 141, né? Apesar de a gente falar pelo de Marta, hoje em dia praticamente todos os pincéis são sintéticos, né? Acho que quase extinto já pincéis que são na base de pelo de animais, né? Apesar de falar pelo de Marta, ele é um sintético da Tigre, série 141. E tem um outro pincel da Tigre também, que vem se mostrando muito especial, muito bacana. Ele é curtinho, né? É um pincel bacana para detalhes. Do Cabo Rosa, bem fácil de identificar pela cor, né? Ele é 4443, esse é o número 4. Então, basicamente, são esses os pincéis que eu vou usar. Caso eu venha recorrer mais a algum pincel durante a pintura, eu explico aqui. E eu vou começar iniciando pelo cabelo, né? Lembrando que eu tenho um mídio fora da tela, que não caberia em tudo aqui, né? Que é um pouco de óleo de linhaça com terebentina. Você pode usar aí... Eu usei meio a meio, né? Mas, de repente, se você tem algum problema com óleo de linhaça, com terebentina ou óleo de linhaça, pode usar só o óleo de linhaça mesmo, né? Desde que seja sempre em pequenas quantidades, né? Aí, o que eu faço? Eu já vou preencher toda a parte da base do cabelo. Lembrando que tem a parte escura, a segunda não tão escura assim, a média é clara. Então, eu vou fazer o... Aqui não tem segredo. Eu vou fazer o preenchimento sem muitas novidades, né? É mais de manter cada área no seu devido tamanho, né? Então, no momento de eu aplicar essas cores, eu tenho que ficar atento pra não avançar mais do que deve. Não estragar o branco do tecido. Então, são essas as preocupações que eu tenho que ter. Vou preencher a parte mais escura do cabelo. Já vou pra não... A segunda, né? Um pouco menos escura. Na verdade, no vídeo, praticamente não apresenta diferença. E nisso, eu já procuro. Se eu identificar pequenas diferenças que tem que fazer na forma, eu já ajusto. Igual aqui, eu preciso dar uma arredondada na parte da cabeça, bem lá no topo. Tava um pouquinho reto. Então, já faça esse arredondamento. Bom, já finalizadas as cores escuras, vou passar pra cor média. O legal desses tons de pele, né? É que, basicamente, quando a pessoa tem cabelo preto ou cabelo castanho, né? Quase sempre os mesmos tons de pele são utilizados no cabelo. E aqui também existe uma infinidade de marrons que poderiam ser utilizados. Marrons prontos, tipo o marrom de garanja, o sépia. É só uma questão de adaptar eles, né? Às vezes tá muito cinza, coloca um pouco de vermelho. Às vezes tá muito pado, coloca um pouco mais de cor. Assim, viva, como um laranja ou mesmo um vermelho. E, às vezes, tá vivo demais. Igual essa cor aqui tá viva demais pra essa parte. Demasiadamente viva. Então, eu preciso de uma cor que neutralize ela. E essa cor, pra neutralizar, vai ser o azul. Pode perceber que quando eu coloco um pouco de azul, a cor fica ligeiramente cinza, já bem mais semelhante, ó. Vamos ver aqui uma posição que a luz não interfere, ó. É semelhante à cor do cabelo. E aí eu faço esse preenchimento. Lembrando de sempre não... O preenchimento inicial, eu não coloco linhas. Eu busco preencher mais, assim, em pinceladas de X, né? Assim, principalmente quando se trata de áreas grandes. Eu preencho em X. Mas quando eu vou pra partes bem menores, ou partes igual essa parte que tem aquela linha, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho que pôr um pingo de mídia no pincel, agrupar bem as cerdas e buscar passar o pincel bem de lado. Porque dessa forma eu evito, né, uma falta de controle. Então, eu tenho mais controle desse jeito, né? Então, é isso. E agora um macete aqui, né? Essa cor, eu não vou esfumar ela no sentido do cabelo ainda. Ou seja, eu não vou esfumar fazendo esse movimento, ó. Pra cima e pra baixo. Como eu quero só esfumar e não quero fazer fios, não quero levar uma cor pra cima nem pra baixo, eu esfumo assim, eu vou pegando o pincel sem tinta no meio das duas cores, ó. Nesse caso, eu vejo que o escuro subiu, eu empurro o mais claro de cima pra baixo, né? E o contrário também. Nesse caso, eu vejo que o claro desceu muito, eu pego aqui de baixo pra cima e vou empurrando essa cor pra cima, um valor pra cima do outro. Então, esse é o primeiro passo, né? Já estruturar aquelas transições. Daí em diante, é fazer um pouco de penteado e acentuar um pouco as luzes. Então, o penteado seria encostar o pincel bem de leve, só a quina, e puxar pra criar uma ideia de linhas, né? E aqui eu nem me preocupo, né? Nossa, aqui na imagem teve quatro linhas mais escuras e no meu desenho teve só três. Então, eu não me preocupo muito nesse sentido, né? De ser um xerox, né? Mas eu procuro fazer essas linhas finas, né? Encostando aqui no escuro e à medida que eu levanto, eu saio com elas da tela pra elas ficarem mais finas. Tanto no sentido do escuro pro claro ou do claro pro escuro também pode ser. Inclusive, agora eu peguei os tons de pele um pouco mais claros pra misturar pra fazer os claros um pouco mais claros, ó. acentuar um pouco mais. Aí eu pego da metade pra cima, né? Da metade pra baixo, porque onde eu encosto primeiro o traço ele fica um pouco mais grosso e depois dessa mesma metade pro lado de cima. Aí eu tento, e eu tenho que buscar encaixar os, né? Encontrar as linhas. As, né? Tem que ter um encontro dessas que vem de cima pra, para as que vem da luz, né? Nessas bordas, nos finais, sempre usar a tinta um pouco mais diluída. Então, aqui eu diluir um pouquinho a tinta pra poder fazer aquela aquela parte, né? Bem como é que eu vou dizer? Bem delineada. Sem ficar mostrando aquela textura da tela, né? Porque ficou pouca tinta ou às vezes porque não diluiu bem. Então, esse é um dos casos que temos que diluir a tinta mesmo. Não tem jeito. Então, aqui avança um pouquinho, ó. Porque o cabelo não pode ficar muito rente. É exatamente a mesma linha da testa. Tem que ficar um pouco um pouco mais, né? Agora eu vou usar ainda com o pincel um pouco maior porque eu percebi que pode ficar um pouco mais claro. Avançar no valor um pouco mais claro. Veja sempre que eu vou com os claros com cautela, né? E vou encostar clareando um pouco mais, ó. E aí eu até deitei mais o pincel pra não fazer exatamente linhas mas mais pro intuito de preencher, né? Vou encostar de baixo pra cima encostando naquela luz no centro e puxando ela em direção à sombra, né? Então, com isso eu já consegui dar uma boa clareada, né? Nesses tons. E agora eu vou fazer ajustes de cor, né? Isso aqui é relacionado ao valor, ou seja, eu tô clareando um pouco mais a fim de dar um pouco mais de volume. Vou reforçar um pouco mais e aí com o pincel um pouco menor pra ver se esse aqui vai ser legal eu vou fazer, já buscar, representar um pouco de linhas com aquele processo de encostar e sair, né? No caso a gente pode ver duas etapas igual que eu tô fazendo algumas linhas buscando colocar algumas pinceladas e tá ficando um pouco mais grosso a pincelada eu posso fazer com esse maior só pra preencher e depois com aquele menor que é o zero, né? Eu faço linhas mais finas, né? E também mais claras se precisar. E eu posso colorir também tipo, ah, eu gostaria de ter uma parte ligeiramente mais quente. Eu posso pegar um pouco de tinta laranja e amarelo se não tivesse laranja poderia ser amarelo e vermelho combinações, né? E passar por cima a fim de dar uma leve colorida porque eu não vou alterar drasticamente a pintura dessa forma eu vou só dar uma corzinha, né? Vou dar uma... Criar um pouco de saturação talvez no momento que neutralizou as tintas ficou pálido demais, né? As cores. Então serve justamente nas transições na hora que sai da sombra aqui pode direcionar para a luz e esses são aspectos que podem ser colocados também depois de... da pintura seca a gente também pode utilizar essa característica de diluir um pouco a tinta e colorir. Bom, vou me dando por satisfeito aqui com o cabelo e agora já passar para os olhos. É, olhos não, né? Só tem um, né? Para o olho. Como eu tenho falado em outras aulas, né? Até relatando a frase lá de Leonardo da Vinci, né? De mais de 500 anos atrás sobre quem pensa pouco e errar muito. Então vamos pensar um pouco mais para a gente tentar diminuir os erros ao máximo, né? Que a gente possa. Então essa parte inferior é a parte mais escura. Isso aqui está bem claro. essa parte à esquerda já não é tão escura assim, né? Um pouco mais avermelhada mais para o lado de laranja, né? Essa é a parte da sombra da pálpebra e se é uma pálpebra arredondada então aqui eu tenho que ter um valor e aqui outro e no meio outro. Ou seja, eu tenho que pensar em escalas progressivas de valor. Até mesmo esse escuro abaixo do olho ele não vai ser escuro total. Aqui assim, nas bordas eu preciso ter um valor mais claro e essa parte aqui eu preciso ter uma variação de um, dois, três valores. Sobrancelha é um erro muito comum que eu percebo em sobrancelhas, né? É retratar a sobrancelha muito escura, né? Então tem que ficar atento às variações. Ela é uma sobrancelha a cor dela é meio cinza e parece que a parte mais escura vem até aqui. daí pra cá que já representa mudança no relevo do rosto, né? Por causa da parte óssea, né? Que faz essa curva nesse lugar por isso que tem esse branco aqui, né? Do desenho. Justamente tá mais clara pra direita. Então essa é uma primeira análise, ó. Eu gastei só dois minutos pra fazer uma análise dessa, né? Menos de dois minutos que é extremamente importante. A gente não pode ir pra pintura muito afoito, né? Muito... Com muita vontade de pintar e pouca vontade de observar, né? Na verdade tem que ser o contrário. E aí eu já utilizo... Aqui é um dos poucos pontos que eu vou utilizar o preto juntamente com o vermelho. Pus pouca quantidade de preto, né? Mais vermelho e um pouco desse marrom mais escuro aqui da escala e já preencho essa parte em volta do olho. Eu utilizei um pouco mais de preto agora eu utilizei um pouco mais de marrom e vermelho e agora eu vou utilizar mais marrom ainda. Então nem parece, né? Mas eu estou fazendo um pequeno degradê bem discreto de transição, né? Pra não encostar essa cor mais escura na cor mais clara. Então esse é um fator assim, extremamente importante na pintura de retrato. As transições tem que ser bem suaves. Tá? Esses são os mais escuros. Eu já identifiquei. Os próximos são esses. não são tão escuros mais quanto os que eu acabei de fazer. São um pouco menos. Aqui tem essa linha. Eu fico atento ficar atento aos ângulos, né? Pra não arredondar demais, deixar pequenos ângulos. E agora um pouco mais claro. Esse mais claro como é ligeiramente mais saturado eu puse um pouco mais de laranja aqui. Então mesmo sendo um espaço tão pequeno eu tenho que ter duas, três transições de cores, né? Já tive duas. Transição de valores, na verdade. Já tive duas. A mais, um pouco mais escura, um pouco mais clara, agora mais clara ainda. Lembrando que eu não mudo de valor, eu pego o próximo valor com o anterior. Daí a importância, né? Volto a falar de coisas, né? De dicas importantes que a gente tem que resguardar no momento de realizar uma pintura. e uma delas uma das principais ao meu ver, né? Eu observo muitos pintores tendo essa mesma forma, né? Que é ter as linhas em sequência, em ordem, crescente ou decrescente de cima para baixo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda não tem problema qual o sentido da ordem. É interessante que tenha uma certa ordem aí na pintura. Bom, dentro do olho na parte da pálpebra mesmo, né? Que está ali sempre fechado o olho, né? Eu coloquei um pouco mais de vermelho. O vermelho da China que é um pouco mais forte, né? E aí eu já percebi uma coisa. Esse aqui ficou um pouco mais claro. Lembrando que a gente pode sempre preparar a cor aqui, preparar o valor ou a cor, chegar aqui próximo, comparar ou então chegar lá e dar uma carimbada. Então, realmente, essa é a cor que ficou mais próxima, né? Eu já venho aqui esfumando e ao mesmo tempo escurecendo um pouco mais. Essa é a questão de saber exatamente a cor. É claro que nos primeiros retratos a gente fica um pouco confuso, um pouco indeciso em relação à cor. Mas isso é uma coisa que exige uma repetição e à medida que você repete com mais constância, cada vez mais vai se habituando com as cores. Chegar naquela naquele ponto de ver a imagem lá e já saber qual seria a mistura. Enquanto isso não acontece, a gente não sabe, a gente vai procurando. Nossa, pus vermelho, foi demais. Vou tentar menos vermelho. Ah, pus vermelho, achei que ficou muito vivo. Vou tentar neutralizar esse vermelho e assim por diante. Eu estou começando a perceber que está ficando muito vivo e muito vermelho, muito rosa. Então vou diminuir a quantidade de vermelho, passar a usar mais o tom de pele que não está tão rosa e dar uma sujeirinha de azul. Por que do azul? O azul empalidece um pouco a cor. E, por exemplo, se a gente já conhece bem o círculo cromático, a gente sabe que é azul e vermelho da violeta e sabe também que a cor oposta de violeta é amarela. Então se ficar muito violeta volta no amarelo. Então realmente os conhecimentos lá do círculo cromático estão sempre presentes. Aqui eu não preenchi bem no final na parte superior e nem na parte inferior. Por que? É um local onde a cor mais clara se encontra com a escura. Então vou pôr uma cor média aqui, um pouco mais avermelhada. Passou no escuro, vou pegar uma mais clara. uma cor média e mesclar as duas. Então aqui também eu não deixei a cor clara encostar na mais escura porque senão isso faz com que os tons fiquem meio cinzentos, meio pálidos. Vou colocar essa coloração aqui bem próxima. E já tenho esse degradê dentro do olho. Agora é claro que faltam os detalhes, a textura, dar um pouco de ajuste de valores e tudo mais. Antes eu vou nos cinzas. Se esses últimos tons aqui são mais escuros, eu já subentendo que se eu colocar cores claras nele, eles vão ficar cinzas. E aí eu vou controlar esse cinza para ele ficar mais quente ou mais frio ou mais... vamos colocar aqui e fazer o teste. Ele tem que ficar um pouco mais escuro do que a própria parte abaixo da sobrancelha aqui. Nossa, beleza, então, já consegui um pouco mais escuro, só que a sobrancelha está numa superfície arredondada. Inclusive, o fato de fazer estudos... Opa, ficou laranja demais. O fato de fazer estudos do crânio ajuda muito nesse momento a compreender sobre as estruturas do rosto, o porquê que acontece com a sobrancelha fica clara nesse lugar aqui. Trata-se dela, o local que ela está inserido, o osso que ela fica inserido, que é bem no começo daquela cavidade orbitária ali. E isso, se você tiver interesse de fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre crânio, eu também tenho aqui no canal um desenho a mão livre de como realizar um crânio, tanto de frente quanto de perfil para poder assimilar melhor essas informações. Aqui um pouco de cinza um pouco mais claro. Lembrando que cinza é assim, quanto mais cor você mistura, mais cinza vai ficar, porque as cores funcionam como síntese subidrativa. ou seja, quanto mais você tinta, você adiciona, menos cor você tem, você subtrai a cor, daí o nome de síntese subtrativa, porque de fato subtrai. Então, tenho aqui as partes do rosto, do olho já preenchido e eu não posso partir para os detalhes enquanto eu não tenho toda a vizinhança pronta. Então, aqui um outro tom de pele e aí eu faço um pequeno teste. Antes de pintar, eu não saio pintando, eu coloco uma pincelada, olho no modelo e vejo se está mais ou menos semelhante. Me parece assim, que ela pode ser um pouco mais clara, mais próximo do branco do desenho e à medida que vem aqui mais para o final da testa eu preciso escurecer um pouco mais ou desço na escala aqui. Aí, voltando a falar da mesma coisa, o papel de um professor às vezes é ser repetitivo justamente para ficar de fato enraizado, às vezes a gente é chamado de chato, mas é necessário repetir algumas coisas para que a gente lembre. O fato das cores estarem em sequência é extremamente importante porque se uma cor não deu certo, se um valor não foi suficiente, eu simplesmente desço o pincel e pego o próximo e se esse passou, eu subo de novo o valor, então eu fico sempre nesse processo de ou subir o valor ou descer. E aí, no momento de fazer essas transições, eu busco fazer uma mistura aqui, entre uma cor e outra para fazer uma transição mais bacana, ou seja, eu não deixo encostar exatamente a cor mais clara logo lá na mais escura, principalmente do cabelo e das sobrancelhas. tem um pequeno tom aqui, esse é um pequeno macete, um truque, vamos dizer assim, importante, porque se a gente deixa exatamente a cor mais clara encostar lá, direto, vai acontecer da cor ali naquele local ficar um pouco cinza e vai acontecer também de ficar meio forçado a separação. se a gente olhar no modelo dá para perceber que tem um filete bem fino, escuro, porque se a gente não faz esse filete um pouco escuro aqui próximo ao cabelo encostando, o que acontece é que parece que a pessoa está de peruca, então fica um pouquinho assim, levemente artificial. Aqui eu já reforçando um pouco mais o branco e mesmo onde vai ser esse tom que tem o branco de fato, o brilho mais intenso aqui na curva, eu vou com cautela, eu não coloco o branco puro, eu pego um pouco de branco, misturo ao tom de pele para ficar mais claro, porque depois eu posso dar uma pincelada por cima para clarear mais. Então está feita aí essa parte mais clara, só que agora eu já tenho que voltar a escurecer novamente, então vem descendo na escala. Na verdade é um conjunto de fatores que faz com que a pintura seja um pouco mais fácil de ser executada. Então os dois fatores que antecederam a pintura são fundamentais, que é o desenho e a preparação das cores de forma bem atenta, de forma bem minuciosa. se a gente faz esse trabalho com bastante cautela, no momento de pintar a gente tem um pouco menos de dificuldade. Aí cabe a questão da paciência, da persistência, do observar constante para ajustar os detalhes. Bom, e aqui mais uma vez a transição, eu tenho essa linha da testa tem que evitar que ela fique completamente reta, tem pequenas curvas, algumas curvas, se eu coloco por exemplo o pincel aqui, dá para perceber que tem uma pequena curva, não é completamente reta. Aí eu penso, qual seria melhor, apertar com a cor do tecido ou empurrar na parte da testa, aumentar um pouco a parte da testa. ao meu ver aqui, o ideal seria aumentar um pouco a testa nesse local aqui, arredondando um pouco mais. Bem pouco, né? Aí com isso, essa parte fica um pouquinho mais saliente e essa outra afunda um pouco. E se for necessário, eu faço também o contrário, né? Vou tentar achar aquele cinza aqui, esse cinza aqui está ligeiramente violeta, vou pegar um pouco de amarelo, azul, um pouco de azul, vamos ver se clareia um pouco mais. Primeira tentativa, passou. Então, isso é comum de acontecer. Então, segunda tentativa, vamos lá, clarear um pouco mais e colocar um pouco mais de amarelo para dar uma leve puxada para verde, né? Amarelo e azul. Então, a primeira tentativa ficou muito escura e um pouquinho para o lado do marrom. Segunda, já melhorou e ainda está um pouco escuro, vou clarear um pouco mais. Então, sempre tem essa dificuldade, assim, de se... Não é, não chega a ser necessariamente uma dificuldade, é que às vezes a gente fica impaciente, né? De não achar o tom logo de cara ou fica um pouco ansioso, né? A vontade de fazer as outras partes é muito grande. A gente tem que se controlando para fazer um trabalho bem partes por partes, com bastante cautela. Então, eu já busquei fazer um pouquinho de variação dessas cores, Eu já vou aproveitar aqui e fazer um pouco desses fios, porque com a tinta molhada é até bom, porque são bem poucos fios, Então, dá para... Eu vou colocar um pouco mais laranja. Eu estou chamando esse tom de laranja do meio, não é laranja, mas é só um marrom um pouco alaranjado, né? É uma forma de facilitar aqui o método de falar sobre os tons, né? E aqui o mais escuro. Bom, fazendo esses fios, eu já tenho uma noção melhor sobre o que precisa ser feito, se está legal, se não está, acho que eles ficaram um pouco mais acentuados, parece que não encostaram no cabelo. Então, eu tenho que... Limpei bem o pincel agora, estou vindo com o pincel sem tinta para encostar os fios bem de leve nessas partes que ficam mais em evidência, né? Ou seja, eu estou buscando esfumar um pouco as bordas das cores. uma pontinha ficou um pouco mais vermelha, vou pôr um pouco mais escuro e já vou finalizando essa parte deixando esses fiozinhos, né? Lembrando, se ficar um pouco mais escuro, um pouco mais claro, né? São diferenças minúsculas, se bem que aqui não faz essa curva tão para cima, mas só para os casos dos que são bem perfeccionistas, né? Demonstrando aqui que dá sempre para ajustar, ou seja, você pega o pincel e esfuma tudo e faz de novo mudando a direção caso não esteja aí satisfeito, né? Com essa... com o formato de alguma coisa, né? E aqui na testa, lembrando, um fator importante, é até bom ter refeito aqui um pedacinho do fundo, que é de encostar o pincel entre a cor do fundo e a testa bem no meio das duas para dar uma leve mesclada nesses dois valores, né? Nesses dois tons, ó. Para ficar o contraste, mas para não ficar ao mesmo tempo, né? Suavizar a borda, embora no retrato tenha ficado um pouco mais acentuado, né? Eu já vou suavizar um pouco mais essa borda aqui. Mesmo tendo um pedaço tão pequeno nessa saída de sombra aqui do olho em direção à luz, eu tenho que usar aqui mais três variações, já tem uma, Aqui mais uma, e aí para isso tem que ser um pincel redondo, não ficou mais claro, então vou pular para o próximo valor. Eu tenho que usar um pincel redondo, pois trata-se de um espaço bem pequeno, né? Então aqui uma próxima cor, sempre limpando o excesso do pincel e com o pincel sem tinta entre os dois valores e esfumando. Eu já tiro o limite. Mais uma, né? Vem com o pincel sem tinta, é, sem tinta não, né? Agora mais um valor, né? Então ficou um pouco mais viva a cor, então vou pôr mais azul aqui, para a cor ficar um pouco mais pálida, né? Ficar um pouquinho mais de azul e já chega naquela beiradinha, né? E aí segue o mesmo processo, eu tenho que fazer depois um pedacinho do cinza do fundo ou então nem chega a ser necessário fazer aquele pedacinho de cinza do fundo. Mas eu posso simplesmente, então aqui preenchi mais claro e vou esfumar. Eu posso também simplesmente com o pincel menor, né? Voltei aqui no pincel zero de novo, pegar uma cor semelhante a do fundo e passar na borda aqui, meio que encostando já na pele com o intuito de dar aquela pequena esfumada. Aí se caso, né? Eu perceber que eu esfumei demais, eu volto a acentuar um pouco novamente a separação, né? Desses dois tons, ou seja, deixando um pouco mais nítido. Um pouquinho mais de claro. feito toda essa parte em volta do olho, né? Falta a parte de baixo aqui ainda, então também vou colocar um valor ainda sempre, né? Eu sigo esse rito, não coloco a parte clara logo de cara, né? Saindo da sombra. Saiu da sombra, eu coloco a cor média, né? Intermediária. antes da clara. E aí sim, a partir dessa eu já começo a clarear um pouco mais, lembrando que se precisar ficar mais palco da cor, aumenta o azul. E já, embora eu acho que eu não tenha falado isso ainda nesse vídeo aqui, mas sempre é buscar pintar no sentido da forma. Ou seja, se eu tenho uma linha nessa direção, na diagonal, eu posso preencher de qualquer maneira, mas na hora de dar o acabamento decisivo, eu tenho que pintar dessa forma, encostando o pincel, levantando. Bom, tá pronta a etapa final aqui, né? A etapa do preenchimento do olho. Agora, a etapa final não, a etapa base, aquilo que eu chamo de mancha, né? A mancha da pintura. Agora sim, eu vou partir para a textura, ou seja, o acabamento desses detalhes aqui. Bom, busquei aproximar um pouco mais aqui para ficar um pouco mais próximo, né, os detalhes. Aqui eu já vou começar logo colocando aquele brilho frio, né, que é um brilho com branco em uma pequena, né, uma minúscula quantidade de azul. E aí, um pincel maior, deito o máximo que eu conseguir o pincel em relação na tela, né, e passo ele nessa posição. Dessa forma, eu consigo que a cor fique sem e que bem superficial, porque é uma dificuldade quando a tinta está molhada de se colocar mais tinta por cima. então, um dos passos é acentuar, né, essa característica da tinta colocando com o pincel bem deitado e pegando uma pequena quantidade a mais e já com a cor fria, né, uma cor complementar para dar um destaque. Aqui um pouquinho também de claro, aí sempre colocando muito pouco e depois esfumando. Gosto muito dessa etapa porque é a etapa que a gente começa a, começa a acontecer a coisa, né, começa a aparecer de fato os volumes, os detalhes. exige bastante cuidado e cautela da gente, mas é muito gratificante à medida que a gente começa a perceber a coisa surgindo, né, os detalhes. Bom, na sobrancelha aqui eu já preciso definir o formato dos fios e é extremamente importante pois define a característica da fisionomia do retratado, né. Então, fazendo esse movimento de empurrar um pouco os fios para fazer aquelas ondulações que tem no desenho. Então, sempre, né, voltando a falar coisas que eu já tinha falado nos vídeos anteriores, né, em relação à importância do desenho, né, de você repetir constantemente desenhos de olhos em diversas posições, em diversos tamanhos, em diversos formatos para se habituar a observar as diferentes formas, a captar as diferentes, as sutis diferenças que existem, né, de uma sobrancelha para a outra, de um olhar para o outro, de posição de cílio, de alinhamento, bom, de tudo, né, enfim, é preciso repetir. Inclusive, né, caso você não tenha nenhum modelo, alguma referência, eu tenho no canal aqui também alguns exercícios só de desenho de partes do rosto. Então, uma playlist completa aí que trata sobre isso. Vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, depois pode ver e ver se consigo deixar aqui nos cards também do vídeo. Sempre a sobrancelha, ela geralmente fica em degradê, ou seja, a parte mais baixa é um pouco mais escura e a parte mais alta, né, do topo é mais clara porque trata-se de um, de um, uma coisa que está em uma superfície arredondada, parte dela fica voltada para dentro, né, e parte voltada para o lado da testa. Então, sempre tem essa característica, né, tem muitas, muitas pinturas, inclusive, de grandes mestres do passado que a gente nem chega a ver os fios, nem chega a ver detalhes dos fios, mas mais essas características de cores em degradê, meio que mesclando aí uma cor na outra. Então, feito esse processo de mesclar, observando, tentando sempre deixar esse pequeno degradê, né, para acentuar um pouco. E as cores que ficarem assim muito nítidas, muito evidentes? suja o pincel e vem com o pincel sem tinta esfumando entre os dois tons para mesclar as bordas. E aí, entra o processo de cores, né, eu vejo que aqui nesse lugar o laranja, né, na parte do olho pode ser um pouco mais claro. Então, vou pôr laranja, um tom de pele mais claro e acrescentar um pouco de amarelo. Mais uma vez, não tenho a certeza absoluta sobre o tom, vou pôr ele lá e fazer uma comparação. Me parece que esse tom começou a passar um pouco na quantidade. Então, vou escurecer um pouquinho. O legal de estar molhada é isso, a cor fica assim, bem superficial, né, não se mescla com a base. Mas aí, por estar molhada, vem com o pincel sem tinta, encostando e suavizando. Só que tem que ser com extrema leveza, porque com muita cautela, porque senão eu tiro toda essa cor e eu não quero que ela saia, né, eu quero que ela continue ali. E agora, ela, o mesmo valor, um pouquinho, só mais escuro, vai entrar aqui embaixo, um pouquinho mais vermelho, né. As transições são muito sutis. e aquele fio que fez uma pequena curva, vou tentar deixar ele um pouco mais reto e eu posso trabalhar tanto com os próprios fios em si ou eu posso também trabalhar em volta. Se contam da pele que acho que ficou muito grosso a parte cinza, então eu venho empurrando, só que empurrando, afinando a sobrancelha, sempre com o tom, a cor ideal, o valor ideal. Se eu for empurrar aqui na parte clara, eu tenho que pôr o valor claro. Se eu for empurrar, ou seja, apertar um pouco a sobrancelha lá na área mais escura, que seria essa, eu já tenho que usar um pincel com a cor, colocando a cor mais escura. E se essa esfumada encostando no cabelo, vai ter que ser um marrom bem mais escuro. Inclusive, na hora que esfumou, às vezes, ou eu coloquei a cor errada, ou porque eu esfumei e aumentou o claro e encostou lá no escuro. Então, mais uma vez, eu tenho que voltar e refazer aqui recolocando o valor quase igual do cabelo, bem próximo. Isso faz com que cria-se uma pequena faixa, limpa bem o pincel sem tinta e vem esfumando. E agora, assim, dentro, o acabamento dentro do olho em si. Eu vejo que tem uma linha, então, antes eu trabalho com o pincel sem tinta, mais para fazer esse desenho, observando o ângulo, esse ângulo acontece próximo do meio do olho. tentei fazer a linha sem tinta, mas não deu, então tem que sujar o pincel com pouquíssima tinta. Encostando, levantando, encostando, levantando. Sempre esse processo para a linha não engrossar demais. Apesar de ser um pincel zero, se eu apertar muito forte, a linha vai engrossar. Se ela engrossar, dá para pegar a outra cor vizinha e empurrar, para ela afinar de novo. Mas na pintura é assim, quanto menos retrabalho a gente tiver, melhor. E aqui algumas luzes, ligeiramente rosadas. Vamos pegar um pão mais claro, um pouquinho de vermelho, daí a necessidade de ter essa variedade, desde o amarelo até chegar no vermelho, para ter possibilidades diferentes. Poderia também ser somente um amarelo e um vermelho e criar transições entre essas cores. Para aqueles que preferem trabalhar com uma paleta mais reduzida de cores, não tem problema. Então, faço esse um pouco mais claro e ligeiramente mais frio. Também, e aqui, já buscando dar pequenas pinceladas para insinuar uma determinada textura para não ficar muito liso. Ao invés de eu passar o pincel alisando demais, eu venho com essa característica de tentar imitar um pouco uma característica de pele e não delinear demais. Aqui, antes de fazer os cílios, os ciozinhos, vou ver aqui na pálpebra ainda superior o que precisa. Estava com vontade de ir para o cílio, mas ainda percebi que tem alguns detalhes aqui que podem ser um pouco mais escurecidos, principalmente aquela linha da separação, que é um pouquinho mais vermelho aqui, marrom avermelhado, na parte de baixo também. Aqui eu tenho um escuro tanto presente em volta do olho, quanto um pouco pegando na beirada da pálpebra também. Em alguns momentos acontece de ter que esfumar, esfuma, o esfumado fica muito misturado, e a gente tem que ter uma pequena linha. Então, eu sempre recomendo fazer primeiro a linha, quer dizer, fazer primeiro o esfumado e colocar a linha depois. Porque eu faço esse esfumado com o pincel maior e com o pincel menor eu coloco essa linha que representa aquele sulco do encontro de duas peles, que aí já está esfumado, mas ainda assim eu fazendo isso às vezes percebo que ainda pode esfumar um pouco mais, porque essas linhas não podem, de fato, ficarem muito nítidas, eu ainda venho esfumando novamente. Só que agora com mais cuidado e com o pincel menor para que essa linha de fato não venha a sumir. E aí vou buscar delinear um pouco mais essa sombra aqui. Eu marco o desenho dela de qual local que ela está para deixá-la bem definida. Então, fiz essa marcação e agora eu venho esfumando. Aí se esfumar com bastante cuidado para não diminuir nem aumentar essa área, a menos que seja necessário. É um pouco necessário diminuir, então, primeiro. Não é necessário, então. Vou alinhando as partes, não, se essa parte mais clara do olho ela pode ser mais ou menos aqui assim. Então, aqui eu posso clarear um pouco mais. Nala a própria sobrancelha, deixar essa curva aqui um pouco mais acentuada e com o pincel um pouco maior diminuir a área de luz ali, a parte clara para modelar um pouco mais a sobrancelha. É um trabalho bem delicado, é um trabalho porque trata-se de uma pintura muito suave. As transições nessa pintura são todas de forma bem discreta. Uma pintura, a pintura ela vai representar a forma que a gente faz o degradês podem também auxiliar para representar a personalidade do retratado. Então, se você tem uma pessoa que quer demonstrar bastante leveza e suavidade, é interessante trabalhar com essa com essas características, suavizando bem as transições, tudo de forma bem suave, sem ver nitidamente divisas acentuadas. Vou parar um pouco dessa parte da pálpebra e vou descer um pouco aqui nas sombras aqui, porque essa sombra ela ficou até demasiadamente esfumada. eu vou dar algumas definições, aqui um pequeno ângulo para essa sombra e também um pequeno ângulo aqui e aqui formar um pequeno triângulo quase. Com isso eu elimino aquele aspecto muito redondo que estava e tiro um pouco dando mais naturalidade aos formatos dessas sombras. no final a linha que faz essa curva eu vi agora que ela se inclina um pouco então quando chega aqui ela estava subindo e aqui vai se inclinar e aumentar um pouco. Os detalhes a respeito da técnica em si ou seja qual o pincel ideal qual a cor que a gente mistura qual o movimento certo a força isso tudo é secundário. porque o mais importante na pintura vem a ser a observação se você consegue observar bem o que tem que fazer tipo identificar um triângulo aqui outro ali e é um trabalho que a gente está sempre em processo de evolução a gente vai se empenhar depois para a técnica com a técnica a gente conseguir executar o que viu agora se eu não consigo ver bem se eu não consigo enxergar esses detalhes aí eu posso ter a melhor técnica do mundo eu não vi eu não vou saber o que fazer então sempre aprimorar o olhar é uma questão assim fundamental e isso não é só no momento que a gente vai pintando que a gente busca fazer isso a gente pode observar nas pessoas através de filmes revistas sempre está observando nossa qual é a cor dessa sobrancelha dessa pessoa qual o formato é arredondado tem ângulos não tem então isso é desenhar ou pintar sem desenhar desenhar no dia a dia quando a gente vai para a pintura a gente já vai estar meio que habituado com esses essa característica de observação agora aqui eu vou colocar esses tons aqui eu não posso ter que tomar cuidado porque não são tons muito claros não são valores muito claros para representar os cílios que são pequenas pinceladas e eu preciso pôr uma certa quantidade de tinta muito pouca tinta eu não consigo pegar e eles não são duros tem essa direção vou tentar modelar aqui com o pincel para cá para baixo reto e voltando é claro que não desse tamanho busquei fazer esse movimento para demonstrar como que seria as direções desses desses cílios né que ela aqui não está com o olho assim acho que não está completamente fechado né talvez possa estar com o olhar ligeiramente aberto né só um pouquinho de que isso junto com as mãos gera né transmite aquela ideia de introspecção aquela ideia de concentração de oração de foco né uma série de características aí e esse fiozinho mais claro não saiu lá de dentro né eu pus ele um pouco antes e aqui de cima para baixo buscando fazer a transição para esse fio não ficar assim como se estivesse solto e todos os lugares que eu vi que a transição não ficou ainda suave eu venho com o pincel com o tom médio suavizando eu não posso ver uma divisa do que seria o bem escuro do bem claro e já buscando representar aqueles pequenos ângulos né não é uma linha muito arredondada tem pequenos ângulos bom acho que a parte do olho está finalizando né vou usar um pouco mais de laranja aqui uma cor um pouco mais saturada um pincel maior porque trata-se de uma área maior esse processo da pintura ele é bem semelhante à maquiagem ainda vou falar disso mais algumas vezes que é bem característico do processo de acabamento então aí já definido todos os detalhes dessa parte lembrando que sempre há uma possibilidade de melhoras a gente pintando é preciso parar fazer pequenas pausas chamar alguém para dar uma olhada ou então sair dar uma volta no corteirão voltar que aí a gente descansa da imagem e rever com mais calma e consegue achar pontos né para melhorar para aprimorar alguns detalhes que às vezes não tenha percebido de clarear de escurecer de diminuir de aumentar tá certo e aí e aí